Música Fala galera, fala gente, olha, estou passando aqui para reforçar o convite Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube, no nosso programa Canto dos Encontros Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura Música Muito bom dia Paraíba, estamos começando diretamente do Bessa Grill, o programa Cantos e Contos Apresentado todos os domingos de 8 a 9 da manhã Donato, quem faz conosco o programa de hoje, poeta Nosso abraço a toda Paraíba que nos assiste, mais uma vez a gente recebe no nosso palco Esse grupo que tem 45 anos de carreira, 4 DVDs e mais de 50 discos e CDs Acompanhados por Marcelo Melo na viola, violão e voz Dudu Alves no teclado e voz Roberto Medeiros, bateria, percussão e voz Ciano Alves na flauta e Sandro Lins do baixo Há sempre uma porta aberta para quem de gênero não troca E tudo que esse grupo toca vira sucesso na certa Uma música que desperta uma vibração sutil Repertório nota mil que quem ouve não abusa E o som do Quinteto cruza as fronteiras do Brasil Quinteto violado Acorda minha gente, meu povo Tem de novo alegria Nas promessas do ar A noite se espelhou Num lajeiro Num curisco Segredo que Deus mandou contar Abrir a porta Fui pro meio do terreiro Ver o mundo estrondando O trombão vadear Relâmpio O seca brava O pau acende o sol pra chegar O rio seco A vida seca Que tristeza já tem vaca no geral O cercado sem pasta Sem ter água pro gasto Pela fé do lavrador Só vou dormir quando churei Eita! As manhãs de madrugada A noite nublada Fez-se num aguaceiro Eita! É tudo a minha pobreza Nas terras que eu planto Sem ter canto pra ficar Chuva mata minha fome Minha sede Homem pobre como eu Sabe esperar lutar Pra depois sober Se eu vejo o dono do chão Com seus irmãos Eita! Eu vejo o dono do chão Acorda minha gente Meu povo tem de novo Alegria nas promessas No ar A noite se espelhou Num lagedo Num purisco Segredo que Deus mandou contar Abri a porta Abri a porta Fui pro meio do terreiro Verou Estrondando O trovão vadeado Relâmpio O seca brava O pau acende O sol pra chegar O rio seco A vida seca Que tristeza Já tem vaca no geral O cercado sem pasto Sem ter água pro gasto Bem na fé do lavador Só vou dormir Quando chover Simbora! Raja rede madrugada A noite nublada Fez-se num aguaceiro Vem fecunda Minha pobreza Nas terras que eu planto Sem ter canto pra ficar Chuva mata Minha fome Minha sede Homem pobre Como eu sabe esperar Lutar Pra depois escolher O seu feijão Dono do chão Com seus irmãos Simbora! Raja rede madrugada A noite nublada Fez-se num aguaceiro Vem fecunda Minha pobreza Nas terras que eu planto Sem ter canto Pra ficar Chuva mata Minha fome Minha sede Homem pobre Como eu sabe esperar Lutar Pra depois escolher O seu feijão Dono do chão Com seus irmãos Mestre Dominguinhos Vamos embora! Música 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 Quando a cara ou quando o fulano nascer Ela se na cachorra chega no sertão Toda menina que enjoa da mulher Quer ensinar que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido, bem sentado, não quer mais usar pincel Ela só quer, só pensa namorar Ela só quer, só pensa namorar Ela só, só pensa namorar Ela só quer Mas, Carolina Mas, Carolina Mas, Carolina Mas, Carolina Mas, Carolina Garminha, Forrós, Trampista, Brineira Moleque é garceira, Huberta, Brineira Marulina e Drogos Mas, Carolina Pra dançar o xing Mas, Carolina Todo mundo é caí Mas, Carolina Pelo cheiro que ela tem Mas, Carolina Mas, Carolina Mas, Carolina Mas, Carolina Pelo cheiro que ela tem Seu Malaguia Seu Malaguia só parou Cinco peba na pimenta Só do povo de Campina Seu Malaguia convidou mais de quarenta Entre todos convidados Pra comer peba Convidou Maria Seu Malaguia Vem Vem, tá com isso Bom Me deram da pra vida Nos prater Ela chorava Se malizinha Se eu soubesse Esse pé Eu não comia Ela chorava Se malizinha Se eu soubesse Esse pé Eu não comia Ela chorava Se malizinha Se eu soubesse Esse pé Eu não comia Ele tá de ouro Ele tá de ouro Mas, ele tá de ouro Ele tá de ouro Ele tá de ouro Ele tá de ouro Mas, ele tá de ouro Ele tá de hoje, ele tá de hoje Mas ele tá de hoje Traga-me um copo d'água, eu tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um copo d'água E os meus olhos pedem o teu olhar Minha garganta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me interes, posso até morrer Meu coração só pede o teu amor Se não me interes, posso até morrer Se não me interes, posso até morrer Se não me interes, posso até morrer Traca-me um copo Minha garganta perde um pouco d'água E os meus olhos perde o teu olhar Pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só perde o teu amor Se não me deres força até o meu amor Meu coração só perde o teu amor Se não me deres força até o meu amor Meu coração só perde o teu amor Se não me deres força O céu logo escurece Se não me deres força até o meu amor Se não me deres força até o meu amor O céu logo escurece Canta com a gente Canta com a gente Até mesmo a asa branca Bateu asas do setão Então se eu disse Adeus Rosinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disse Adeus Rosinha Guarda contigo Meu coração Meu coração Tudo humano né距ken Light Barra Outro Se inscreva no canal 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 E olha só Se inscreva no canal